Olá, amigos do YouTube. Estamos aqui para apresentar a vocês um projeto que se chama Gerando Energia com o Motor do Prato de Micro-ondas. Esse aqui é o motor que faz o funcionamento do prato de um micro-ondas. Esse motor gira em torno de 3 a 6 RPM, depende do motor. Esse aqui faz um giro de 3 RPM e vai gerar energia para os aparelhos que estão aqui na bancada. Nós vamos ligar essa lâmpada noturna que funciona com LED e nós vamos agora ligá-la em 127 volts. Está aqui a lâmpada noturna que funciona em 127 volts. Vamos ligar também umas caixinhas de som que são de computador. Está aqui o funcionamento, o celular através do seu fone de ouvido. Está aqui funcionando, mas a energia da caixinha advém da fonte. Energia de 127 que alimenta a fonte, que alimenta as caixinhas. Vamos desconectar, agora vamos testar o aparelho em si. Temos aqui o motorzinho de micro-ondas. Vamos conectar a tomada e vamos também colocar a manivela que vai fazer a rotação desse motor. Vamos ligar primeiro a lâmpada noturna de LED. Está aqui a lâmpada noturna, vou colocar aqui em cima do multímetro para que possam visualizar o funcionamento. Vou aproximar mais para que vocês vejam. Levantarei agora o conjunto. Não é necessário fazer muita força, somente rodar, girar a manivela. Agora vamos fazer a ligação do sistema de amplificador de computador. Aqui está o telefone. Vou colocar ele aqui e vou girar também. Vou afastar aqui a rede de energia aqui, que está ligada a essa tomada em 127 volts. Mas notem que não há mais nada sendo ligado nessa tomada. Vocês vão ver, vocês vão fazer os testes e vão comprovar. É muito fácil de conseguir. Esse motorzinho de qualquer cicata de micro-ondas. Você pode encontrar esse motorzinho que fica logo na parte de baixo. Vamos desligar aqui agora as caixinhas. E vamos fazer uma medição diretamente no multímetro digital que está na escala de 750 volts. Porque 200 volts aqui, nessa escala, já não são compatíveis. Já que esse motorzinho gera na escala de 0 a 400 volts. Vamos girar. Afastando todos os equipamentos. Está somente o multímetro e o aparelho. Já na primeira rodada, nós temos aí 170 volts. A partir do momento que vamos aumentando a sua velocidade, vamos tendo também o aumento da voltagem. 400 volts. E variante, com certeza. Mas o importante é que está gerando os 400 volts. E a medida que vai se diminuindo a velocidade, também a voltagem. Esse motorzinho gera em torno de 400 volts, mas com uma amperagem baixa de 100 a 200 miliamperes. O que realmente não segura grandes aparelhos. Mas pequenos aparelhos ele segura. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos. Até o nosso próximo projeto. Tudo de bom para vocês. E fiquem com Deus.